É aí que mora e nasce e vai brotando em si a homofobia Que é a não aceitação de si próprio no reflexo do próximo Preconceitos diários do meio LGBT Só que com um tom leve e alegre Apesar de seus momentos pesados para mostrar a luta Que os LGBTs passam há anos Desde que vem ao mundo E o filme se adentra na mente De como que a mente da pessoa é moldada Desde a adolescência ou desde criança Para não ser o que ela é E é essa a temática em si no Carlão E a graça do filme é brincar com os estereótipos E tirar os estereótipos como Vamos lá que eu tinha que falar sobre esse filme Que estreou agora na Prime Vision Amazon Prime Carlinhos Carlão É um filme magnífico É uma comédia muito interessante É uma comédia brasileira Aborda a história de Carlão Que ele é todo machão jogado de futebol Cosse o saco, cospe no chão Meio homofóbico E toda a história dele em volta O bom do filme é esse Porque assim O trailer do filme Nos remete a algo caricato Coisa que o filme não é O filme abrange homofobia Abrange preconceitos diários do meio LGBT Só que com um tom leve e alegre Apesar de seus momentos pesados Para mostrar a luta que os LGBTs passam há anos Desde que venha ao mundo E o filme se adentra na mente De como que a mente da pessoa é moldada Desde a adolescência ou desde criança Para não ser o que ela é E é essa a temática em si no Carlão E a graça do filme é brincar com os estereótipos E tirar os estereótipos Como o chefe que é gay Mas joga futebol Que era artilheiro e etc Brinca com alguns tipos de estereótipos Porque na mente dos héteros machões Gay só joga vôlei Como é citado em uma cena do filme E o Carlão compra um armário E aí que entra a treta Porque esse armário Tem um poder mágico que desperta em Carlão Toda vez a partir das 19 horas da noite Ele vira Carlinhos Uma gay super pintosa Que vai para a boate Ferve a madrugada inteira E acorda no dia seguinte Sem lembrar de nada Do que aconteceu na noite anterior Essa é a temática em si A alusão do armário eu acho muito interessante Porque tem a parte da pessoa sair do armário Muita cultura pop LGBT no meio E a temática do filme A proposta para o cinema brasileiro Para o filme brasileiro Home video É muito interessante Então é super indicado Carlinhos Carlão Quem puder assista Porque vai rir Vai gostar E pode voltar aqui para comentar Porque é uma super dica E ajuda muito nessa causa De entender o lado LGBT E a abordagem em si De como a homofobia Enraizada Às vezes É por algo Maltratado dentro Da própria pessoa A pessoa não quer ver Alguém sendo livre Porque ela não está sendo livre Ela está sendo Se retendo E quando ela vê alguém Liberto Sem questionamentos Sem medos Sem pudores E vai brotando Em si A homofobia Que é a não aceitação De si próprio No reflexo Do próximo Então Super indicado Carlinhos Carlão Quem puder assista Tem no Prime Video E tem também Quem quiser fazer download Tem como fazer download Para ver Tem como fazer